E aí, tá com mais vídeo começando, aqui ó, manda um salve aí, aí, pouca pipa hoje rapaziada, hoje tá, o negócio tá crítico aqui, na greve dos pipeiros, Natan com o murchinho aí ó, 55, quase desenvergado, não é qualquer um que solta pipa desenvergado não. Ih, rapaz, depois vamos fazer um vídeo pegando aquela pipa ali ó, ali rapaziada, tirada ali daqui a pouco, ó. Vamos tentar tirar. Ah, pegou minha pipa, né? Ajuda ele aí, irmão, ajuda ele aí. Tá brabo, hein? Eu achei que essa rabiola não fosse... Vou tirar, já filmei ali. Olha aqui ó, eu cortei uma ranha. Meio que a rabiola ficou em oito cada uma linha. Aí, você vai ouvindo o seu zoom, tá rodando. Tá pesada não? O negócio tá. Tá boa. Eu achei que a rabiola não fosse ficar tão boa. É, acho que tá boa. Tá até rodando. Vindo ali embaixo ali ó, vou dar um zoomzinho aí. Cadê? Achei. Tá ali ó. Tá doido, moleque aqui, só duro as de muxa, nunca vi, cara. Tá de muxa e lápis. Não dá, não tem soltar mais nada. Tá vindo aí, Natan, ó. Aí, rapaziada. Sabe o que eu já cortei uma ranha? Tu falou aqui já. Não, não vindo não, né? Tu falou, tava filmando, pô. Tava não. Aí. Tá no... Ah, é, pode cheirar. Aí, Natan, vai em cima dele, ele tá perdendo o vento já. Isso aqui tá de menos. E é? Pô, na tela é diferentão, cara. Não dá pra saber se tá de mais ou de menos. É de menos. É o vento. É o vento. O vento tá virando. Eu coloquei o pai. Isso, o vento tá virando, pô. Olha, eu coloquei o pai, ó. Pra lá. Caraca, o vento vai virar mesmo. Cara, não se decide. Vai pra lá, vai pra cá. Acho que ele vai desistir, mano, né? Você acha que eu vou ir pra mim? Não, cara. Ele tá doido, tá doido. O moleque tá doido. Vai pra lá, vai pra cá. Joga um potinho pra lá. Abre um potinho fruso. Joga pro teu lado aí. Aí, joga um potinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ele quer ir no teu irmão agora, ó. Pega ele. Aí, ó. Ai, Natan. Joguei errado. Agora tá mais fácil. É. Depois eu vou tirar o teu pedido. Olha, olha, Natan. Aí, ele tá me atrapalhando. Cris! Quer voar? Pô, Natan. Quer voar? Você demora? Pega ele. Não, cara, tem a crisinha. Aí, Natan. Ah, Natan. Olha, pega o meu de crisinha, tá? Corta ele. Ah, o cara vai abaixar, ó. Deu mole. Vou pausar. Será que dá, filha? A antena podia estar do lado de lá arrebentado. Não, esse. Ela caiu, ela caiu, ela caiu dentro da casa do outro. Aí. Pro outro lado agora. Foi teu irmão que ia dar, Rônato? Aí, saiu. É mesmo? É, eu vejo quem vai ser isso aí. O irmão já queria pegar e não queria devolver. Se você quiser a pipa, você dá a volta. Se passar aqui, você vai arrumar problema pro Natan, ó. Ha! Olha ele aí. Caraca. Tem ninguém vindo, né, mano? Só tudo ruim. Os caras foram lá pro outro lado. Você já viu o tico dele de ficar assim, ó? Aí, apareceu um... Apareceu alguém... Alguém, ó. Apareceu alguém... Apareceu uma pipa ali, rapaz. Finalmente. Pô, alguém aqui, ó. Apareceu. Um... Um escote recheado. Aí, ó. Um escote recheado. Aí, vai levantar ele? Que isso? Vai, vai. Não para não, não para não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cortou. Caraca. E eu fiz... Ai, maior pipão, rapaziada. Bota a outra. Olha lá como é que vai. Ai, ele está cagando. Não tem mais... Está tentando parar. Já passou, já passou. Não tem mais que agulhar. Já passou, rapaz. Pode puxar. Já passou, rapaz. Olha aqui. Cara, você vai perder a linha toda. Para a mão. Olha lá. Já foi embora. Você tá... Fala. A gente vai, cabelo. Ai, cabelo. Olha aqui. Olha aqui. Tomou um cabrestão. Chegou a deitar na linha. Que cagada, hein, Christian. Não, essa foi cagada. Pode falar. É, foi cagada. Até caiu. Caraca. Eu não estou de cagada. Nem esperei. Opa, já decide. É, rapaziada. É, rapaziada. Botaram o outro aí do lado. Pode ir, Nata. Pode ir. O que houve, Christian? O que você não... Olha lá, rapaz. Eles estão com na mão. Aí, arrebentou aqui. Olha lá. Passando ali, cara. Por que você não correu? Eu não sabia que estava passando aqui dentro. Vai lá, cara. Tem ninguém. Olha lá. Lá no pé, Christian. Olha lá. Está agarrada, Christian. E ele vai, rapaziada. Lá no pé. Se ele corresse, ele pegava. Está rodando lá. Aí. Está embaixo já, Nata. Cadê? Ah. Deixa eu vir para... Não, Nata. Não. Aí. Está no cruzo. Só manda a linha. Caraca, Nata. Cruzo de doido. Cortou e parou, Nata. Calma. Roda. Roda. Saiu. Mirou cabresta igual não sei quem. É, por isso que... Mirou cabresta, você faz... Você fez cruzo de telhado. Quase você não apareceu no vídeo. Cruzo de telhado. Vamos ver o que seu irmão vai falar. Quero ver o que ele vai falar. Não posso ter, mas a minha é a cabeça. Eu do meu. Não, eu vou fazer alguma coisa. E aí, o que você quer dizer? Ô, rapaz. Olha, como é que minha mãe vê esse vídeo, cara? Como é que ela vê esse vídeo? O TGP, eu perdi a pipolinha. Os dois. Não. O que você preferia perder a pipolinha? Os dois. Ó, você preferia perder os dois? Rapaz, olha aqui. Tem um mal com melhão aqui. Vou... Vamos ver se eles vão botar outro agora. Eu quero um lapão. Um lapão. Um lapão. Não é lapão, não. Põe ele no vento fortão. Com a linha de costura, você vai ver só. Vai nem subir. É, daí é uma coisa certa. Já é. Já é. Rapaziada, tá no cruzo. O cara tava largando a linha. Pô, tá... Eu tô falando que eu já cortei. Tu cortou? O que que oi, mano? Eu já cortei. Desce ali, desce. Vai dar pra mim, pô. Rapaziada, não sei se ele cortou, se o cara estancou, sei lá o que aconteceu. Larga a linha. Só aí, só larga. Aí. Você cortou? O cara estancou? Foi o quê? Deixa eu ver lá. Calma aí. Olha aqui. Aqui no fio. Olha ali. Olha ali. Pode ver. Ele estancou. A linha dele tá aqui, ó. Estancou. Não, calma aí, cara. Aí, ó. Calma. Calma. Tenta puxar, Nath. Cara estancou. Deixa, deixa. Melhor pegar o cano. Deixa aí, deixa aí. Para a mão. Tá doida. Vou ali pra frente, pra não te atrapalhar. Olha o fio. Vai lá, vai pro outro lado por causa do fio. Vai pro outro lado. Isso. Viram, ó. Você sabe. Assim tu vou. Só largou pra tua mão. Você deu mole. Ele cerrou, cara. Cerrou pra tua mão. Ainda deu uma largadinha. Eu quero levar pra ficar meia hora ali com a tua mão. Ué? Tá bom, pô. Cortou duas. Uma estancou, né? Tá bom. Qual o recado aí de você deixa pra rapaziada? Pô, acho que é a pipa do dia que você ficou mais tempo. Eu só fiquei dois dias com uma meia hora e eu fico na outra. Eu só fiquei dois dias com uma meia hora e eu fico na outra. Tchau. Tchau. Obrigado.